Fala aí galera do canal, aqui quem está falando é o Wallace Está afim de conhecer Portugal? Fica ligado que nós vamos fazer essa viagem maravilhosa Chegou a nossa vez de conhecer esse país Fique ligado na gente, nós vamos mostrar tudo para vocês Do começo ao fim Aproveite e inscreva-se no nosso canal Deixe o seu comentário, diga o que você achou do nosso vídeo Obrigado, vamos embora! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Caixa Econômica Onde a gente achou a melhor taxa Vamos trocar esse bolo de dinheiro aqui por euros Vamos ver Quantas notas que vai virar esse bolo de dinheiro aqui Hoje a cotação aqui Foi a melhor que a gente achou nessa época De 6,12 Então 14 mil reais tem aqui Vamos ver quantos euros nós vamos pegar aí Fabi já está aí Na boca do Caixa Vai pegar a grana Fabi? Dinheirinho Aí a mulher rica Está aí a Fabi na boca do Caixa Primeira vez aí pegando meu euro na vida dela Olha só Aquele bolão virou esse bolinho Toma aí Nossa, o primeiro eurinho Tem que falar baixo Tem que falar baixo porque nós estamos no Brasil ainda Então Uma nota dessa vale 350 350 350 reais Uma nota Olha só Olha só a coisa linda Viu galera É só que Tem muito suor É, isso é muito trabalho Muitos dias de trabalho Muitos dias de trabalho De plástico De plástico sim Bem, vamos rasgar uma para ver Eu não Rasgar uma Afinal é 350 reais em uma nota Uma única nota É, então vamos deixar lá assim Nisso É o que você precisa meu amigo Para você poder entrar em Portugal Nós estamos em quatro, né Então você precisa dessa grana toda aqui Resumindo É 75 reais por pessoa 75 euros por pessoa Para entrar E 45 euros por dia Que você vai ficar lá Por pessoa Aí você faz essa conta aí Vai dar esta bolada aqui 14 mil reais Aquele bolo de nota de 100 Que vocês viram Viraram esse bolinho De nota de 50 A gente ainda conseguiu pegar uma Um bom valor do euro, né O euro ele estava sempre ali na casa do set E a gente veio acompanhando A gente conseguiu pegar ele a 6 e 12 6 e 12 Então é isso aí, gente Euro Temos que se acostumar com essa moeda aqui Você vai fazer sua viagem Como a gente vai fazer Vai levar euro, amiguinho Olha o tamanho da fila É fila Oi Agora está na hora do nosso voo É galera Na hora que está aqui Nessa Nessa parte aqui De aeroporto Não dá para conversar muito A gente fica prestando atenção Nas medidas de segurança Nas regras Naquele preenchimento Do tal de DGS Aquele negócio do PCR E você passa ali Pela Polícia Federal Mostra o seu O seu passaporte Tem todas as questões assim Então não dá para a gente ficar filmando Mas Vamos seguir em frente aí O avião é aquele lá Estamos indo aí pela Companhia Azul Vamos que vamos Olha o look da moça Toda poderosa Dona Tere Chique no Zurt Direto do Acre Para o mundo O Itálise é o mais animado De todos É bom se editar agora Porque 10 horas de voo Galera Olha essa fila aí Depois passar pela imigração E depois ir para o nosso hotel Em Lisboa Vamos que vamos Bora Bora 10 horas de voo Né Fabi Fica apertado Ficou com uma sardinha Eu 1,90m Imagina só Como vai ficar A terra A gente mostra Como é que é A sensação Do primeiro voo Internacional O Itálise já está Desvendando tudo Aqui tem jogo Tipo em tetos Pequenês Mas é que criança Tem todo tipo De distração O que gostou foi De um negócio de voo Que dá de ver onde Aventa Brasília Vai para Fortaleza Deixa ainda Vamos segurar um pouquinho Fortaleza Passar Vamos chegar em Lisboa Isso aí sabe das coisas Hein? Tchau 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 Agora Partiu a imigração Ah vamos nós É pessoal E passamos pela Tão temida imigração Nem comemoramos muito Já fomos pegando Ali nossas malinhas E nos misturando Com outras pessoas Dos voos internacionais Valeu muito Seguimos aí Onde que a gente está agora Então Tem agente do SEF Até na porta Do aeroporto Então não quisemos Comemorar muito Como se estivéssemos Ganhando aí A Copa do Mundo Aê Fabinho Aê Fabinho Donateli Aê o Tales Bem-vindo Portugal Bem-vindo Europa Tá bom Pobre é uma coisa triste É isso aí Chegamos galera Chegamos E aí Fabinho Conseguiu? Qual é a sensação? É a verdade gente Que a gente já está aqui Duas semanas Entendeu? Então Mas a gente quis Trazer essa sensação Essa emoção Para vocês Porque realmente Naquele momento Foi sensacional A gente sair daquele Passar pelas portas Daquele aeroporto E sentir aquele Vento gelado Da Europa Na nossa cara As pessoas falando Várias línguas O aeroporto de Lisboa Ali é super movimentado Foi emocionante Então A gente queria Passar para vocês A gente tentou Replicar ao máximo A nossa emoção Ali naquele momento A gente já chegou aqui Já faz uns dias Conhecendo Provando Da culinária daqui Não sei se já deu De perceber assim Que a gente andou Ganhando alguns Eu espero que vocês Não tenham percebido Que eu engordei Mas a gente vai postar Algumas coisinhas Para vocês aí Nos próximos vídeos Segue o vídeo aí Vamos que vamos Agora vamos pegar aqui Esse telefone aqui E pau na máquina Vamos embora Aí galera Olha o nosso Uber aí Olha o Uber da rapaziada Aqui como é que é Passatão Vai gente Né Fabi? Aham Nós aqui Cheio de mal Tchau querido Cheio de mal na Europa Gente A gente chegou aqui agora No horário do almoço E a gente está tentando Descitar os pratos Olha só Roda de gambá Secretos de porco No churrasco Frango de caril A índia Com batata e arroz É muito gostoso As moedas aqui Do lugar Um cêntimos É cêntimos Que chama né Um euro Aí ó Olha essa nota de 200 do Brasil Muito legal Não esqueça Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like E seu comentário E acompanhe a nossa aventura Tchau Tchau Tchau